Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushes e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês as melhores recomendações para esse Dia das Bruxas. Muito que bem. O Halloween está chegando, muita gente faz maratonas de livros assustadores, livros com temáticas sobrenaturais no decorrer do mês de outubro e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês algumas das minhas leituras que mais mexeram comigo sobrenatural, seja pelo horror, pelo mistério, pelo suspense, enfim, está uma seleção só com o livro Chef Kiss e eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, mas antes da gente começar eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo, eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas e como diz o ditado, enterra de algoritmo, quem tem like é rei. Enfim, sentem que lá vem a história, tem muito livro bom para recomendar, espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, o vídeo de hoje é mais um oferecimento do Cuponomia para vocês, afinal o Cuponomia é um site que oferece cupons de descontos e cashbacks para as principais lojas online do Brasil e do mundo. Sim, está pensando naquela loja online? Está lá no Cuponomia. Você pode economizar nas suas compras através dos cupons de descontos que são atualizados constantemente lá no site do Cuponomia e também através do cashback, seja através da sua conta bancária ou do PicPay. O Cuponomia é totalmente gratuito e tem mais de 20 mil cupons em 2 mil lojas disponíveis lá no site. Você também pode baixar o Cuponomia através da extensão do Chrome no seu computador ou também pelo aplicativo do celular. Sempre encontrando os melhores descontos, os melhores cupons, os melhores cashbacks, o que é essencial agora no final do ano, perto de Natal, perto de Black Friday. Se você ainda não é cadastrado no Cuponomia, entre através do meu link que vai estar aqui embaixo na caixa de informações. Vocês ganham um saldo de 5 reais na conta de vocês. Muito obrigado Cuponomia mais uma vez por estar oferecendo esse vídeo e vamos começar com essa lista perfeita para o dia das bruxas. Muito que bem. A minha primeira indicação é para você que curte um suspense doméstico Estou falando de O Bebê é Meu, da Oikon Breath Rate, lançado pela editora Capulana aqui no Brasil. Esse livro é um suspense doméstico que vai se passar na Nigéria durante os primeiros dias, as primeiras semanas de lockdown, por conta do Covid. E aqui a gente vai encontrar o Bambi, que é esse rapaz que vai ter que fazer o isolamento na casa de um tio que acabou de falecer. Porém, ao chegar lá, ele vai se deparar com uma verdadeira disputa entre a viúva do seu tio e a amante do seu tio, que ambas dizem que elas são mães da criança que está presente dentro do casarão. E é a partir desse ponto que Bambi e o leitor vai conhecer os horrores que podem acontecer dentro dessa casa. E sério, é uma narrativa sensacional. Eu fiquei tenso de verdade lendo O Bebê é Meu, da Oikon Breath Rate. E como eu disse para vocês, é uma leitura bem rapidinha. Ele tem menos de 100 páginas, então dá para fazer em um dia. E sério, sério, é incrível. Eu amei de verdade esse livro. Agora, se você gosta de um mistério com um pezinho ali na ficção científica, um dos meus livros favoritos do ano passado é o Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole, lançado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro vai tocar nesses dois temas, mas também vai tocar em outros temas muito importantes, em questões sociais muito importantes, como racismo, como colonialismo, como a gentrificação, aqui pelo ponto de vista de um bairro negro de Nova York. Enfim, essa história aqui me deixou de queixo caído, me deixou arrepiado. A cena do Uber desse livro aqui, eu não vou explicar com essa cena. Eu só vou citá-la para deixar você curioso. A cena do Uber me deixou tenso, sério. Eu estava lendo de dia esse livro, mas eu fiquei extremamente tenso com o que poderia acontecer com a personagem na cena do Uber. Sério, gente, esse livro é perfeito, esse livro é maravilhoso. Ai, só leiam. Leiam qualquer coisa da Alyssa Cole, mas no Dia das Bruxas, leiam quando ninguém está olhando. Uma leitura cinco estrelas mais recente para você que gosta de histórias de horror é o Visão Noturna, do Franklin Teixeira, também lançado pela Editora Intrínseca. Nesse livro aqui nós vamos acompanhar 12 youtubers que têm um canal de true crime, um canal de horror, e que vão para essa cidade, na região serrana do Rio de Janeiro, uma cidade relativamente nova, mas que é envolta em mistérios, para tentar desvendar os segredos dessa cidade, e essa cidade vai revelar mais do que eles estavam imaginando. E sério, gente, que livro sensacional, que leitura sensacional. O próprio livro é incrível, porque ele é cheio de imagens, como vocês podem ver, em alguns capítulos, ele tem uma atmosfera de horror e mistério muito, muito, muito boa. A narrativa do Franklin Teixeira é muito boa, e sério, sério. É um lançamento, vale super a pena ler, ele é bem curtinho, e dá para ler no final de semana. Perfeito, gente, esse livro é perfeito. Agora, se você vai ali para o lado horror que o ser humano pode causar, eu recomendo para vocês o Battle Royale, do Koshu Takane, lançado pela Editora Alt, aqui no Brasil. Ele é um verdadeiro calhamaço, ele é um livro, assim, que você precisa dedicar o seu tempo para ler. Eu acho que eu levei alguns meses para terminar de ler Battle Royale, porque é muita coisa acontecendo. A gente vai acompanhar essa turma de adolescentes que vai parar nessa ilha. Nessa ilha, o próprio governo vai obrigá-los a entrarem no programa, né, e a batalharem entre si, até que apenas um sobreviva no final. E, sério, o que o Koshu Takane faz nesse livro aqui é simplesmente sensacional. É assim, é o horror da natureza humana, sabe? É o ser humano sendo o horror. É imperdível. É imperdível. Eu amo Battle Royale. Agora, se você quer um horror distópico, mais político, de fato, eu não posso deixar de recomendar O Ninguém Nascerói, do Eric Novello. É um livro nacional que, além de ter antecipado muitas coisas pelas quais a gente passou, ele serve ainda como sobreaviso de coisas que podem retornar, sabe? Esse livro, ele mexeu muito comigo na época que eu li. Eu recebi ele no lançamento, que foi em 2017, só para vocês terem noção. E foi um livro, assim... O que os personagens enfrentam aqui é assustador. Então, eu não poderia não recomendar esse livro. De verdade, apenas leiam Ninguém Nascerói, porque ele é perfeito. Ele é o livro perfeito. Agora, se você gosta mais de um romance sobrenatural, né? Uma leitura recente que eu super recomendo é Os Garotos do Cemitério, de Aidan Thomas, lançado aqui no Brasil pela editora Galera. A história vai se passar ali durante o período dos Dias dos Mortos, né? Que é uma das grandes tradições mexicanas e que acontece logo em seguida ao Dia das Bruxas. Então, é o momento perfeito para fazer essa leitura. Nós temos esse rapaz que é um bruxo, mas por conta da sua identidade, ele não pode exercer a sua magia. Afinal, isso vai contra as tradições desse universo bruxo aqui ou das formas que as pessoas interpretam essas tradições quando ele vai tentar investigar a morte de um dos seus primos, ele vai acabar tropeçando no Juan de Inês, que é um colega da escola dele e que também acabou falecendo e agora é um fantasma. E juntos eles vão entrar nessa aventura. E, sério, esse livro é perfeito, 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 sério. Perfeito para se ler agora e perfeito para se ler. Então, fica aqui a minha recomendação. Mas, para fechar, se você gosta do Dia das Bruxas, mas quer algo mais leve, algo mais humorado, algo mais com pé na comédia, a minha recomendação é o Amaldição do Ex, da Rachel Hawkins, onde nós vamos ter essa bruxa que, sem querer, vai amaldiçoar um ex-namorado dela. E agora ela vai precisar ajudá-lo a se livrar dessa maldição. E muitas e muitas confusões vão acontecer por conta dessa suposta maldição que ela lançou no ex-namorado dela e de como isso vai afetar a própria cidade onde ela vive. Enfim, é muito divertido, é uma história super levinha, super gostosa de se ler. Aquelas que a gente começa em uma noite e termina no dia seguinte. Porém, fica aqui o lembrete de que esse livro aqui é voltado para o público mais velho. Ele é um livro recomendado para maiores de 18 anos. Ok? Enfim, pessoal, essas foram as minhas recomendações para o Dia das Bruxas de 2023. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostaram, clique aqui embaixo no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe aqui embaixo nos comentários quais são as dicas de vocês para leituras de Dia das Bruxas. Vamos conversar, conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Hermen Neto para mais um vídeo do canal Book Cruises. Tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.